O item de número 21, processo número 485001884201176, autorização para a empresa RB Aratinga S.A. implantar e explorar a usina termoelétrica RB Candeias, sob o regime de produção independente de energia elétrica, localizado no município de Candeias, no estado da Bahia. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Em 26 de 4 de 2011, foi registrado o requerimento da autógrafa para implantação da UTRB Candeias. Em 27, a pedido do interessado, foram alteradas a potência instalada e a titularidade da autógrafa potencial. Durante os meses de junho de 2011 a setembro de 2012, a interessada complementou os documentos necessários para a emissão da autógrafa. Em 3 de 10 de 2012, a SCG fez análise do assunto e concluiu o favorávelmente para a emissão da autógrafa. Em 15 de 10, o processo foi amendo distribuído. É o relatório. Procuradoria. Previsão para essa autorização encontra-se no artigo 6º da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 4º, 1º do Decreto de 2003, de 1996, competência do Poder Concedente, delegada para a ANEL, por meio dos decretos 4.932, combinado com 4.970, de 2004, para a emissão de atos autorizativos, que está no artigo 3º A, em si, o 2º da Lei nº 9.427. Então, a matéria encontra-se em condições de ser apreciada pela diretoria. É uma térmica de 12.290 kW de potência líquida, que utiliza carvaco de eucalipto como combustível. Tem direito a desconto na TUS e na TUS. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições exigidas para a emissão do ato de outorga, recomendando a autorização. Diante do exposto, que conta do processo 48.500, 0.018, 84, 2.176, voto por aprovar o minuto de resolução, com vista a otorgar a RB Aratinga SA, autorização para implantação e exploração da UTRB Candeira, no regime de produtor independente, com 16.790 kW de potência, estará de 12.290 kW de potência líquida, utilizando carvaco de eucalipto como combustível. Estabelecer o percentual de redução de 50% será aplicado a TUS e a TUSD, até que a energia injetada na rede seja menor ou igual a 30.000 kW, e vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com Rafa. Também voto com o Renato. A gente decidiu por aprovar o minuto de resolução, com vista a otorgar a RB Aratinga SA, autorização para implantação e exploração da UTRB Candeira, em regime de produção independente de energia elétrica, com 16.790 kW de potência instalada. E também estabelecer o percentual de redução de 50% por causa da TUSD, TUSD sempre que a potência injetada foi menor do que 30.000 kW.